Sim, foi apenas uma sexta-feira. E todo mundo sabe que não se deve tirar conclusões de uma sexta-feira. Assim como não se deve dar muito crédito aos resultados de uma pré-temporada. Mas essa sexta-feira parece ter contrariado isso. A Red Bull voltou a mostrar força e dominou o primeiro dia de treinos do Grande Prêmio do Bahrein. Max Verstappen foi o mais rápido nas duas sessões. Também se confirmou outra coisa que se viu na pré-temporada. A Mercedes tem problemas. Lewis Hamilton foi o melhor da equipe alemã, mas foi apenas o quarto na primeira sessão e o terceiro na segunda. E nas duas ele ficou atrás da McLaren de Lando Norris. O carro não tem mais o equilíbrio de outros anos. A traseira é insegura, mesmo tendo melhorado em relação à pré-temporada. De lá pra cá, os engenheiros mudaram o acerto do carro, mas não é a solução ideal. Eles recorreram a um velho recurso, bem pouco tecnológico, estragar a frente para melhorar a traseira. Ou seja, diminui a aderência das rodas dianteiras para eliminar pelo menos um pouco o nervosismo das traseiras. Isso mostra como vai ser difícil corrigir o problema criado pela redução da pressão aerodinâmica da parte de trás dos carros. Essa redução afetou bem menos os carros que usam high rake, os que andam com a traseira bem mais alta do que a frente. É o caso da Red Bull, da Alfa Tauri e da McLaren. Já os que andam com praticamente a mesma altura na frente e atrás perderam boa parte do seu equilíbrio. É o caso da Mercedes e da Aston Martin. O rake-out gera mais pressão aerodinâmica, acelerando a passagem do ar por baixo do carro. Isso permite que eles sejam mais curtos, ganhando agilidade nas curvas de baixa velocidade. O outro lado da moeda é que sua janela de funcionamento é crítica, bem menor, e pode causar desequilíbrio quando os carros passam por cima das zebras. Já os carros mais longos, se perdem um pouco de agilidade nas curvas mais lentas, passam pela Zebras sem nenhum problema. Esse estreitamento prejudicou o equilíbrio de todos os carros, mas os que usam o rake-out conseguiram resolver o problema pelo menos parcialmente. Os que não usam não conseguiram chegar ainda nem perto. Segundo os engenheiros da Mercedes, não dá para levantar a traseira dos carros longos e pronto, está resolvido o problema. Os dois conceitos são incompatíveis. Ou um carro nice para usar rake-out ou não. Ponto final. É uma questão aerodinâmica que exigiria a construção de um novo carro, o que é absolutamente inviável nessa altura do campeonato, principalmente nesses dias de limite orçamentário. O acerto que foi usado hoje melhorou a entrada das curvas, mas logo depois os carros passavam a sair muito de frente. Se não conseguirem resolver isso, vai ser difícil acompanhar o Verstappen e podem ter dificuldades até com Sérgio Pérez, que terminou seu primeiro dia oficial como piloto da Red Bull em décimo. Mas sabe-se que ele pode melhorar muito no sábado. A diferença de Hamilton para Verstappen na segunda sessão foi de 235 milésimos de segundo. Não é pouco. Por outro lado, proteger os pneus traseiros traseiros pode ser uma ótima providência no asfalto abrasivo do Bahrein. Um carro que começa uma corrida saindo de frente tende a se equilibrar à medida que os pneus traseiros se desgastam. E eles se desgastam mais rapidamente do que os dianteiros volta a volta. Isso pode fazer a Red Bull tomar as mesmas medidas que a Mercedes. Ou seja, estragar um pouco a frente para proteger os pneus traseiros. E isso, então, quem sabe, equilibra o jogo. Outro detalhe muito importante é que se o Verstappen foi o mais rápido com o pneu macio, o C4, o Hamilton foi com o pneu médio, o C3. E isso pode fazer uma diferença boa na corrida. Pode até ser o caso do Hamilton usar o amarelo no Q2 para largar com ele. Outra coisa, nas sextas-feiras as equipes não usam os programas mais agressivos em seus motores. E isso pode mudar todo o quadro na hora da verdade. Mas isso não nos obriga a Mercedes a achar uma solução para esse desequilíbrio. Talvez já esteja tudo certo daqui a três semanas em Imola, mas não é provável. Essa solução passa pela aerodinâmica, um setor em que a Mercedes está mais limitada do que as outras por causa das novas regras de limitação de uso do pneu de vento e do software de fluxo aerodinâmico, o CAD. Por ter sido a campeã do ano passado, a Mercedes só pode usar essas ferramentas 36 vezes por semana, o que pode ser insuficiente para se chegar a um final feliz. É bem menos que as 65 que eram permitidos até 2020. Seja qual for, uma solução precisa ser encontrada. Essa urgência ficou clara quando o Bottas disse no rádio que o carro estava indirigível. Foi quando ele fez uma simulação de corrida. Segundo o próprio Bottas, o carro estava absolutamente imprevisível. Hora saía de frente, hora saía de traseira. O tipo de desequilíbrio que abala a confiança de qualquer piloto. O que também chamou muita atenção nessa sexta-feira foi a McLaren, pelo menos a McLaren do Lando Norris. Ele foi terceiro colocado na primeira sessão e segundo na outra, e terminou o dia a apenas 0,95 milésimos do tempo de Verstappen. Mas no fim do dia, nem ele nem Daniel Ricciardo, que ficou em sexto, estavam satisfeitos. Norris admitiu que não tem confiança no carro, que ele sai de as curvas de média e alta velocidade. Ricciardo ainda tentou ver o copo meio cheio. Disse que a positivo eles terem ficado em segundo e sexto, mesmo sem que seus carros estivessem como eles gostariam. A Ferrari também mostrou a boa recuperação de potência, que já se tinha visto na pré-temporada. Carlos Sanz terminou o dia em quarto, e foi o mais rápido no primeiro setor, um trecho que começa no meio da reta dos box, e só termina depois da curva 4. São duas retas separadas por apenas 4 curvas. Ou seja, um trecho em que o que vale é o desempenho da unidade de potência. Ele ficou apenas 0,45 milésimos do tempo de Hamilton. Já Leclerc ficou em décimo segundo por causa de um erro na curva 3, quando tentou fazer uma volta rápida, mas também se mostrou moderadamente otimista. Ele acha que a Ferrari tem boas chances no segundo pelotão, o que significa lutar pela terceira fila do grid. Alfa Romeo teve um bom começo, com Giovinazzi em décimo e Raikkonen em décimo primeiro na sessão inicial. Mas Raikkonen bateu na segunda sessão e ficou em décimo sexto, enquanto Giovinazzi caía para décimo terceiro. Sua luta parece ser na parte de trás do segundo pelotão, com Alpine, que ainda não mostrou muitas qualidades. Na primeira sessão, Esteban Ocon foi o décimo quinto e Fernando Alonso o décimo sexto. Na segunda, Ocon subiu para décimo primeiro e Alonso para décimo quinto. Como se previa, a Williams se manteve à frente da raça nas últimas posições. Na primeira sessão, George Russell foi décimo sétimo, Nicolas Latifi foi décimo oitavo, Mick Schumacher o décimo nono e Nick Tamazepin o vigésimo. Na segunda, Russell continuou onde estava, décimo sétimo, mas Mick tomou o décimo oitavo lugar de Latifi e Mazepin continuou em último. Sim, hoje foi sexta-feira. Muita coisa ainda pode, ainda deve mudar no sábado. Mas a pole position parece estar mesmo entre Verstappen e as duas Mercedes, principalmente Hamilton, com Pérez em quarto. Daí para trás, qualquer prognóstico tem muitíssimas chances de dar errado. Eu fico por aqui, mas tenho dois assuntos para falar com vocês. O primeiro é que o bolão do litro está prontinho, esperando seus palpites, que podem ser dados até o comecinho do Qualify. Basta entrar no site www.litrocavalcante.com.br e pronto. O outro é convidar vocês para assistirem a prova de participação comigo. Eu vou fazer uma live aqui no YouTube para a gente conversar antes, durante e depois do Qualify. Eu vou começar meia hora mais cedo, às 11h30. Espero vocês aqui mesmo. Até lá.